Tchau, tudo bom? Eu sou o LJ e bora pra mais uma gameplay do canal Jogando Batman, aliás, dando continuidade, né? Batman Arkham Knight Eu nunca consigo falar o nome dos jogos Incrível, bicho Mas é isso, dando continuidade E se você não assistiu o primeiro episódio, vai estar aí embaixo na descrição É só você clicar aí e assistir a primeira parte, beleza? E é isso, bora dar continuidade aqui Fui Dois por cento, procurando continuidade adicional Ah, não quero nada não, só quero jogar O espantalho disse que tinha um plano Que juntos poderíamos derrotar você E então Gotham seria a nossa Temos diversos tanques inimigos espalhados pela cidade Gotham está sendo atacada Não me diga Aqui Pós-combustão Olha só quem é Você está olhando E me parece não confiando em nada Para um mecanismo que eu calibrei Para responder a um pulso de radar Extremamente preciso Em breve Lhe darei um código descrito Para a faca da linha das trevas Mas antes Devemos repassar as regras básicas Das festividades de hoje à noite Primeira regras Abre aí Como você Como você Resolveu a primeira charada Da noite Muito bem, muito Abre aí, vai Bem-vindo à minha pista de corrida, detetive Você precisará enfrentar Três circuitos deste desafio E cada um antes do O acabar O acabar O acabar O acabar Abre aí Vamos lá Vem de novo Vejamos se esse erro O modo bizarro zoom O teste Prepara-se, camaradou Este teste Vai muito além Da velocidade Lá, vamos nós O que vai passar aqui O bicho Sem retorno Tic-tac Depertido Tic-tac Tic-tac Passar Morrer Ah tá Aquele motor Caindo Os pedaços Pode aguentar Isso E cair de novo Ai meu deus Por aqui Meu deus Que difícil Caraca Maluco Depressa, detetive Você aumenta ligeiramente Suas chances de sucesso Se simplesmente Compensar Um fracasso Impressionante Não foi rápido o suficiente Qualquer idiota faria isso Em um dia Gostaria de tentar aquela volta Novamente Novamente Vou tentar novamente Estou nervoso mano Vem aí Vem aí Meus parabéns Meus parabéns detetive Você conseguiu me derrotar Sério cavaleiro das trevas Estou chocado Humilhado Totalmente superado Hora de desistir Eu acho Por que não segue o seu Simulação ativada 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 Tava pra fazer melhor Hum, vai manistruir pro Rank Online Boa Sai Você realmente acreditou que um desafio criado por mim ou charada seria tão fácil? Ah, que sem vergonha, Ré. A gente é tão ingênuo, mas é claro que não. Ainda assim, agradeço o seu desejo interminável de chamar a atenção. Agora tenho centenas de terabytes de dados de performance relacionados ao último modelo daquele abecão movido a foguetes que você dirige. É evidente que usarei estes dados para calibrar desafios e testes futuros. Vejo você em breve, detetive. Ainda há muito tempo. Ah, a gente se envergonha, me usou para depar meus dados, velho. Meu calibre feito um patinho. Selecionar a missão. Vamos à cidade do medo. Estou indo para a torre do relógio ver o que o oráculo descobriu sobre a toxina dos patães. Vamos torcer pelos poucos, disse senhor. Mas quem? É um mocego! Ele tá na corra! Acelera sem medo! Vai! Atrás de mim, rapaz. É tudo louco, uma rua. Sai, polícia. Sai, polícia. Não vai atrapalha não, meu. Não vai atrapalha não, meu. Fica fora! Fica fora! Vai! Atrás! É um mocego! Você acha que a gente deveria ir avançando? Hehehe, não! O que? Não! Ah tá! Fui lá muito longe Ele traz o outro relógio Modo detetive Identidade concentrada Isso não é legal O que será que é isso aqui? Usar computador Vamos falar com... falar com o Raku Já entrei na Batcaverna para bagunçar suas coisas Conseguiu reduzir o composto aos elementos principais Mas não tem nada para ser rastreado E se estivermos pensando do jeito errado Em vez de procurar pela toxina E se pensarmos no processo de fabricação Como é que eu não vi isso? A reação emite um pico de radiação único Faça uma varredura em busca dessa assinatura de energia Assim vamos descobrir onde o espantalho cria a toxina do medo O posicionamento dos satélites vai levar algumas horas Não temos todo esse tempo Vou adaptar a antena no estúdio de cinema Então tá Bruce Falei com meu pai Odeio mentir para ele Ele me mataria se soubesse que ainda estou na cidade Ele ainda se culpa por isso Vamos deter o espantalho Pra quem não sabe o pai dele é aquele delegado lá Ui Jim Jim Temos que descobrir onde o Crane está trabalhando Graças a Deus O que eu posso fazer? Prepare seus homens Quando eu descobrir o local entro em contato Tudo bem Nossa Olha a água da chuva caindo no chão, velho Caraca Detalhes Confirmado Desvordeiros habitados em caldo Algo 5 Perdiu Ui Parque Achou que eu tinha ido embora não é Batman O perdido nas águas abaixo de arcas Mas como todos os medos reprimidos e esquecidos Ele vai morrer! Chega aí E vai se pôr de lua O gerador está danificado. Preciso contorná-lo e ligar a antena diretamente. Olá novamente, Sr. Wayne. Como posso ajudar agora? O guincho elétrico pode ser usado? É 100% funcional. Bom, se a sua ideia for jogar o seu carro contra algum edifício, então não tem como garantir. Leu meus pensamentos. Está na descrição da vaga, Sr. Wayne. Batchwing está a caminho. Você me deixou para morrer no vazio. Mas eu não serei misericordioso com você. A misericórdia de ninguém está passada. Cheguei. Gente, o que é isso? Eu estou chocado. Guincho elétrico derruba obstáculos e move obstruções pesadas. Proporciona um sofrimento de eletricidade de alta tensão. O senhor pretende levar o carro para o telhado. Vou improvisar. O guindaste precisa de um ponto de ancoragem seguro para funcionar. Quando estiver preso, basta engatar a ré. E, por favor, tome cuidado com o carro, Sr. Wayne. Não há outro igual a ele. O que é isso quer considerar? Pô, a gente não passou. Eu não vou passar ali. Eu não vou passar ali. O guincho elétrico pode me dar uma maneira de sair deste telhado. Tá, o guincho elétrico pode vir. Ué, tô te dando mais nada. Desista, morcego. Você só me encontrará se eu deixar. Agora sim. Eu não vou passar ali. Eu não vou passar ali. Eu não vou passar ali. O ponto de ancoragem está fixo na parede. Eu não posso movê-lo usando o batmóvel, mas talvez ele aguente o peso do carro. Eu não vou passar ali. Eu não vou passar ali. Tchau, tchau. 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 Se alertá-los, mataram o refém. Preciso ir para um ponto de observação e atraí-los para fora. Ele estaria aqui. Você quer saber, achou ele paranoico. Provavelmente tem gerado muito daquele gás. Queria ver você falando isso na cara dele. Tá brincando, não consigo nem olhar na cara dele. Tchau, tchau. 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 Se eu conseguir separá-los vai ser mais fácil eliminá-los. Entendi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O bat-móvel está carregando a antena. Não posso usá-lo agora. Lembrem-se que ele é igual a mim ou você. Se eu tirar dele, ele vai cair. O que é isso? Eles acham que estão seguros se ficarem juntos. Lucius, temos um refém. Três homens armados. Preciso eliminá-los antes que reajam. Está pronto? Placas flexíveis sobre uma camada de fluido MR. Vai se mover mais rápido, bater mais forte e vai assustar mais também. Envie, Lucius. Agora. Está a caminho, Sr. Rainer. Vamos. Lucius. Lucius. Meu Deus. Meu Deus, que isso, bicho? Está chocado? Caraca. É uma armadura, velho. Isso é um brutamonte, mano. Bem, Sr. Rainer. Deixe-me explicar. As camadas externas e internas do traje são reforçadas com o entrelaçamento triplo de titânio. As coisas ficam interessantes entre essas camadas. O fluido MR da Winitech endurece em resposta ao impacto. Com esse tipo de absorção no choque, o senhor poderá colocar mais força nos seus contra-taques. Vem aí, pessoal. A armadura líquida é mais flexível que as libras com as coisas que o senhor está acostumado. É possível usar uma nobrabilidade orientada para eliminar diversos inimigos em sequência. O traje também é compatível com o mecanismo de ejeção eletromagnética do patimóvel. O senhor voará daquela coisa com a bala de um canhão. Nossa! Falando nisso, um novo lançar-pel levará o senhor pra cima tão rápido quanto. Não se preocupe, Sr. Rainer. Este traje aguenta. Caramba! Simulação ativada! Mas venha explorar o nosso treinamento e irá se quiser rodar nos jogadores de custão. Vamos fazer um treino pra ele. Seguração ativada. Achei ele! Caraca, maluco! Achei ele! Não! Achei ele! Ah, eles me viram. Simulação ativada. Ah, eles não podem ir. Simulação ativada. Caramba, mano! Aproximo-se de um grupo de três inimigos sem serviço para o guarda-feira. Cadê eles? Cadê eles? Simulação ativada. Simulação ativada. Opa! Achei ele! Achei ele! Caraca! Achei ele! Caraca! Falha na simulação! 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 Ai, bicho, eu me tolou muito... Simulação ativada Certo Simulação ativada Eu só havia feito Simulação ativada Simulação ativada Simulação ativada Mais um. Mais um. Certo. Ah, eu vi de novo, velho. Falha na segurança. Simulação completa. Ah, meu. Estou muito longe. Simulação ativada. Consegui. Simulação completa. Fala que não consegui. Treino. 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 Falha na segurança. Meu Deus. Simulação ativada. Um. 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 Não é tão bom assim, é um fracassado Vou parar por aqui Depois eu continuo na próxima Pessoal, então é isso Vou parando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo Batman Trocou de roupinha e está mais Forte do que nunca Na próxima Vídeo eu continuo daqui Nesse mesmo treinamento e depois Entrar lá dentro pra poder tirar o refém É isso Agradeço por estarem me assistindo até agora Forte abraço a todos, fiquem com Deus Não esqueçam do like pra poder me ajudar bastante É isso, um grande beijo Forte abraço, fui!